E hoje, 9 de junho, é celebrado no Brasil o dia da imunização. Vamos conferir como está a vacinação contra a Covid-19 no país? Os números estão aqui no telão? Bom, até agora já foram distribuídas para estados e municípios mais de 105 milhões 390 mil 244 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 74 milhões 541 mil e 89 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 51 milhões e 55 mil. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina chegam perto de 23 milhões e 500 mil brasileiros.